Salve rapaziada, voltamos ai com o detonado de clock tower 3 galera, beleza? Espero que esteja gostando ai do detonado, ta muito bacana jogar esse jogo, ta um pouco irritante Porque a dificuldade desse jogo aqui não é mole não né mano, mas vamos deixar ele fechadinho na playlist ai Playlist do canal Vamos voltar agora pro outro lado ai do templo Aquela parte lá, quem acompanhou o capitulo anterior viu que eu tomei um sufoco danado Pros fantasmas lá tem que resolver aquele, ua mano Aquele pulso doido lá Mas fazer o que né galera, faz parte do jogo né Caramba esse cara de novo velho, sério mesmo, de novo ele Mano o vídeo desse jogo ta muito baixo mano Nossa Estranho Deve ser alguma incompatibilidade com o meu videogame, não sei Não sei Coisas Cais Cais Oh nice trick Oh nice trick Se esconde ai né fi, igual uma garotinha assustada né Vai embora seu otalho Oh nice trick vai embora ele está ainda aí, pensei que eu sou o atalho né mano, estou ligado que ele está ali a música cessou pronto, quando a música cessa aí é o momento da gente sair da toca, está ligado a hora de sair da toquinha o que é isso aqui? água de lavanda vai cargar água benta salvar aqui o jogo, não custa nada não custa nada daquela salvadinha de leve né galera não mas porque que você salva tanto? porque esse jogo aqui se morrer é game over galera entendeu? se morrer é game over vamos lá para fora resolver as paradinhas com certeza o cara vai aparecer isso aqui é o que? beleza, algumas informações do jogo o leão é o leão é o leão humm o cara apareceu a esquerda você não pode richtar bem me viu ah realmente mentira mano, como assim? ca- 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 porra tu não pode richtar bem ai caramba porra que mentira nossa que mentira mano nossa o jogo é muito causado cara nem toca em você brother vai acertar mano humm nada que ordem é essa velho porra se errou porra muita causada cara de showzinho showroom humm tem uma porra da água benta vai cagar no mato é só vai oh nice trick haha Você não pode sair de fora! Oh, legal! Filha da Mãe, velho. Só que eu tô indo para o pânico. Oh, nice trick. Espera o pânico descer. Que merda, velho. Cara chato, velho. Babaca. Aguardar, galera. Não tem nada que se fazer, não. Não tem nada que se fazer, não. Tem que esperar um pouquinho aí. Porque aquele cara lá, tipo assim, ele bate e nem toca em você. Mas a boneca se assusta mesmo não tocando em você. Tá entendendo? Bem, agora aqui tem que se preparar psicologicamente. So... Mine, is mine. Tem muito o que fazer, não. Vambora. Voltou, mano. Oh, nice trick. Nossa, mano. Quando eu ia sair, velho. Ele foi lá fora, procurou. Oh, nice trick. Quando eu ia sair. A música tá tocando. Tem que esperar essa música acabar. Pô, a mulher se assustou sem o cara ver. Como assim? Nossa. Saiu já. Tá tocando a música. Ele já tá na área ainda. Saiu. Mano, quem mandou tu entrar, mulher? Quem mandou? Vou dar só uma salvadinha de leve aqui. Por que eu não tô afim de... Morrer, não. Ah, morrer eu posso morrer. Só que eu não tô afim de voltar tudo que eu fiz, né? Bora. Chato esse cara. Esse cara aqui é o mais chato de todos, mano. Ele é muito rápido. Vamo lá. Hum, borboleta vai... Vai dar minha posição, mano. Caraca. Olha o tanto de borboleta, mano. Olha aí. Aí a boneca grita. O cara acha. Tá entendendo? Sai de mim, praga. Olha lá. Olha lá. Foda, mano. Porra, foda, mano. Eu gostava do primeiro cara a fazer hot, hot, hot. Eu achava engraçado. Eu achava maneiro, velho. Hot, 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 hot. Ou... Película da... O quê? Isso aqui é da sombra? Vazada aqui. Mano, como assim, mano? O quê? Mano... Mano, como assim? Não entendi nada, velho. Não entendi. Mano, papo der mesmo. Não entendi, juro o que aconteceu ali. Nossa, mano. Sai, o viado. Pô, não entendi nada, velho. Sinceridade. Na moral, velho, não entendi nada. O cara bateu... Eu tava sete metros de distância e a boneca entrou em pânico. Isso aí é erro de configuração de jogo, cara. Na boa. Não tem muito... Tem muito nexo que aconteceu ali, não, velho. Sinceridade. Sinceridade sincera. Não existe essa palavra, sinceridade sincera? Não existe. Agora existe, agora. Não inventei. Isso aí é isso. Sinceridade sincera. Sinceridade sincera. Nossa, mano. Tô apertando pra voltar. Nossa. Cara, esse jogo aqui... Eu cometi um erro de ter zerado o Hunt and Ground primeiro. Era pra mim ter zerado primeiro esse jogo aqui. E depois zerado o Hunt and Ground, cara. Porque o Hunt and Ground, ele é muito superior a esse jogo aqui, cara. Em jogabilidade, em tudo. Esse aqui é o antecessor do Hunt and Ground, né? E aí, galerinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar por aqui pra não ficar um próximo episódio muito grande, muito extenso, né? Porque ainda vamos ter que resolver alguma coisa e vamos lutar contra o chefe ainda. Então, o próximo episódio é The Fight Boss, ok? Belezinha? Não esqueça de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo com os amigos pra ajudar no crescimento do canal. Tamo junto. Pô, eu já volto com o próximo vídeo, beleza? Enquanto isso, eu vou deixar essa bela jovem esperando por um príncipe encantado. Fui!